Estátera é uma palavra em latim que significa equilíbrio. Geralmente pensamos nessa palavra, equilíbrio, para falarmos sobre nossas rotinas ou sobre saber dosar o que fazemos. Só que para algumas pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, é necessário todo um trabalho de treino para que o paciente consiga reaprender a distribuir o peso do seu corpo de uma forma mais homogênea possível. E por isso que o nome do meu projeto de TCC, que eu defendi no final de 2018, é Estátera. Olá pessoal, eu sou o Cadu e depois de 84 anos eu finalmente estou fazendo este vídeo falando sobre o meu trabalho de conclusão de curso como bacharel em ciência da computação. Já faz um tempo que eu queria falar mais sobre o meu lado desenvolvedor de jogos aqui no canal. Não que eu já tenha uma carreira no ramo, mas tudo bem. Além disso, como o meu trabalho foi relacionado à gameterapia, que é uma utilização de jogos para auxiliar no tratamento fisioterapêutico, eu acredito que nem todo mundo conheça ou saiba que isso acontece. Como o meu projeto foi sobre isso, então por que não falar sobre isso, né? Caso gostem do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrevam ao canal para me ver bancando o Nerd mais vezes, porque ajuda muito. É chato ouvir isso de todos os youtubers que a gente vê, é, mas a gente precisa seguir os sonhos. E o que eu quero custa R$2,90 na padaria. Sem mais delongas, se youtuber deixar, vamos começar. Ok. O jogo de Estátera foi desenvolvido para PC, usando o Kinect 1.0, que é o Kinect do Xbox 360, para a captura de movimento dos jogadores. E antes que me perguntem, sim, você pode conectar o seu Kinect no PC, usando o adaptador USB. O principal diferencial dele é que as danças foram elaboradas pensando no fim fisioterapêutico de pacientes pós-AVC, que consigam se equilibrar sozinhos. Facilitando o trabalho do profissional que estiver assistindo eles, a não precisar falar para o paciente quais passos vão fazer, por exemplo. Então, para o projeto final foram desenvolvidas três danças, cada uma usando uma música da biblioteca de livre utilização no YouTube. E após definir quais dos até dois jogadores identificáveis pelo jogo irão jogar, eles terão de imitar os passos da dançarina na tela e quanto mais eles se aproximam do esperado, mais eles porforam. Antes que me critiquem por causa da interface, sim, eu sei, tá feinha. Só que eu tive seis meses para desenvolver o projeto e, além de completar as demais matérias da faculdade, boa parte do escopo do projeto se referia às danças em si e ao método de pontuação, sem dúvida que se o projeto andasse remodelada no visual, seria uma das principais coisas que eu faria. Teriam feitas várias melhorias, na verdade, e seria legal adicionar mais músicas e ver a parte legislativa caso o jogo fosse disponibilizado para uso complementar às sessões de fisioterapia dos pacientes. Até porque, para quem não sabe, para fazer qualquer projeto direcionado à área da saúde, é preciso ter todo um compromisso que a sua proposta não trará nenhuma difícil às pessoas. Antes que eu pensar em um trabalho de TCC, eu já tive curiosidade várias vezes de saber como os jogos de dança são feitos, de ter uma ideia melhor de como fazer um também. Acredito até que é algo comum a quem se interessa pela área de jogos, de ter vontade de recriar algum jogo ou gênero de jogo que a pessoa goste. E no meu caso eram jogos musicais, principalmente jogos de dança. Por falta de 2018, eu tinha um protótipo de jogo, usando o emote ainda, e foi por aí que eu comecei a cogitar a possibilidade de usar um jogo de dança como meu projeto de TCC, já que era algo que eu tinha noção. É uma área que eu gosto muito de tentar entender, mas veio aquela insegurança primeiro. Será que eles vão aceitar um jogo de dança como um projeto de TCC? Foi aí que eu lembrei de já ter ouvido falar em game-terapia, que não era incomum, e pensei nessa ideia de surgir um jogo de dança para tal fim. O mais engraçado é que eu dei a sorte de falar com um professor que se tornou meu professor orientador, cujo a esposa é fisioterapeuta. Então, tinha algumas dúvidas que o meu orientador tirava com ela, para saber se era possível fazer um jogo para auxiliar no processo fisioterapêutico. Ou seja, o objetivo do jogo nunca foi substituir as sessões tradicionais. Eu irei poupá-los da parte burocrática para a defesa do TCC da minha instituição. Um dos primeiros trabalhos de casa foi aderir o uso do Kinect ao invés do emote, que eu vi como positivo para o projeto. A navegação pelo teclado era possível e se tornou o principal método de navegação com essa transição, e as interações com o emote foram removidas. Só que eu aprendi aos poucos que a Unity era capaz de fechar várias das bases ao executar com o Kinect conectado. Valeu, Unity! E não só isso, mas nas primeiras semanas eu precisei pesquisar muito, não só sobre outros projetos similares ao meu, que poderiam existir, mas também sobre gameterapia e sobre as possíveis patologias que seriam o alvo para desenvolver o projeto. Foi contar as pesquisas que eu vi que pacientes pós-AVC podiam precisar de fisioterapia, que existiam estudos sobre o uso da dança para auxiliar para os pacientes e seus benefícios, fora que o quantitativo de pessoas abaixo dos 40 anos que sofrem com AVC tem aumentado. Então eu escolhi AVC como a patologia a qual o jogo seria direcionado. Eu tive de usar estudos sobre dança e terapia para criar um protocolo com as orientações que posteriormente foram repassadas para a coreógrafa e dançarina, Jesse. É muito obrigado, Jesse, de novo. E depois que as danças foram criadas e gravadas, e aí depois que a fisioterapeuta viu e aprovou, eu prossegui com a parte de edição dos vídeos e a parte da programação. Também foi boa a parte da pesquisa para eu ter uma melhor ideia de como o método de cálculo seria feito. Eu achei alguns trabalhos sobre o uso do Kinect para reconhecimento dos movimentos de algum e usei como base para a criação do algoritmo de pontuação. O que me surpreendeu foi ver que, até onde eu procurei, eu vi alguns projetos acadêmicos, alguns até de brasileiros, feitos com ferramenta terapêutica, mas não achei nenhum que englobasse a dança. Pelo menos não da forma que o estátara engloba. O mais curioso desse processo de desenvolvimento foi que levado o jogo para testar em um dos laboratórios da instituição, o Lema, e que, mesmo receoso de que as pessoas não iriam querer testar um jogo de dança, que poderiam ficar envergonhadas, eu consegui convencer alguns discentes a testarem a pontuação. Quando eu fiz um teste requintado, eu fazia algumas perguntas, pedia para eles jogarem e eu observava como eles reproduziam espaços e como eles pontuavam, e depois pedia para eles cheguem um outro formulário sobre as impressões da experiência. E mais outra surpresa, a maioria das respostas foram positivas, se não todas. Lógico que teve algumas ressalvas que foram ponderadas e detalhadas na documentação do TCC, mas nada fora do padrão. Então, o estátara foi a primeira vez que eu tive de planejar um conceito de jogo e aplicá-lo, e que eu precisei pesquisar bastante para realizar o projeto. E foi interessante ter de escolar prazos em que, em escalar macro e em escalar micro também, ajustar o escopo quando necessário. Fora que eu precisei observar bastante como as pessoas jogavam e entender as respostas delas nos formulários, e anotar mentalmente até alguns comentários que não foram formalizados no papel, no formulário, na verdade, no museu de papel. Não foi a primeira vez que eu vi pessoas jogando um jogo que eu fiz, mas ver as pessoas jogando e gostando de testarem foi algo bem gratificante. E eu sei, o ideal seria que outra pessoa fosse o aplicador de testes, não é legal você ter um desenvolvedor ali. Mas ou ela é isso ou não realiza testes, e eu não gosto da segunda opção. Eu até me arrependo de, na época, não ter seguido com o projeto, de não pensar em como eu poderia melhorá-lo, ou mesmo aplicá-lo no mundo real, por assim dizer, no sentido de ver clínicas que poderiam se interessar pelo jogo, de montar um time pra continuar fazendo umas danças e expandir o jogo. Mas também na época eu fiquei um pouco frustrado com a minha nota, aquela coisa de quem se habituou a colocar muito o seu valor nas notas, e eu fiquei ressentido com o projeto, mesmo sendo aprovado e elogiado pela banca e por quem assistiu a apresentação. Mas quem sabe no futuro, se alguma oportunidade acontecer de eu realizar algo assim, ou de eu revisar o projeto e melhorar o que pudesse melhorar algum dia. Nunca se sabe o que se espera de amanhã. Então, essa foi a história do Stater, o projeto de TCC que eu defendi no final de 2018. Espero que vocês tenham gostado de ouvir, e quis pegar aqueles que ainda vão ou estão começando seus trabalhos de conclusão de curso, boa sorte, vocês conseguem. De novo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, se quiserem puderem. E mais notícias tecnológicas, por assim dizer, estão a caminho. Até a próxima e não esqueçam de seguir, deixem os palestinos. Tchau!